Olá, amigos da TV Impacto, sou Vandra Trindade e vim trazer informações para você que nos acompanha todos os dias. Nesta quarta-feira, 28 de agosto, foi realizado no Ministério Público do Estado do Pará, aqui em Santarém, precisamente na Promotoria de Justiça do Meio Ambiente do município, aqui na Pérola do Tapajós, audiência pública para discutir sobre a circulação de caminhões e carretas pesadas em nosso município. E quem começa falando com a gente a respeito deste tema é a Promotora de Justiça, Lília Braga. Acompanhe. Seja bem-vinda na TV Impacto. A senhora pode falar para a gente sobre o intuito desta audiência pública nesta quarta-feira? Bom, a audiência pública que hoje se faz, que tem por objetivo discutir a circulação de carretas e caminhões no município de Santarém, ela nasce de um outro evento que nós realizamos aqui no Ministério Público, no mês de junho, na Semana do Meio Ambiente, onde essa temática foi trazida pelos que participaram e solicitaram que o Ministério Público pudesse dialogar a respeito do trânsito dessas carretas na nossa cidade, uma vez que por algumas pessoas que nos trouxeram essas informações teriam algumas dificuldades, problemas, especialmente nos bairros residenciais, por onde essas carretas têm circulado, que há notícias de acidentes de trânsito e uma série de questões que precisam ser pensadas com relação a essa circulação desse tipo de veículo, que é um veículo que tem um tamanho diferenciado, que tem uma dinâmica diferenciada de circulação no município. Sabemos ainda que caminhões e carretas estão diretamente relacionadas às atividades econômicas do município, atividades que são muitas vezes atividades imprescindíveis, como para o funcionamento dos mercados, atividades que são imprescindíveis, como atender demandas de medicamentos, hospitais, etc. Porém, a atividade econômica precisa andar harmonizada com as outras demais funções da cidade. Então, nesse sentido, a gente precisa discutir e encontrar um modo de harmonizar todas essas questões em uma cidade que consegue conviver com as famílias, com as alas residenciais, com as alas industriais, comerciais da cidade, e isso dentro de um processo de ordenamento que toda cidade exige ter. Então, é esse o objetivo da nossa audiência pública, talvez essa seja a primeira de algumas outras, de algumas outras conversas que nós precisaremos ter, mas é o desejo do Ministério Público, a gente ouvir a comunidade, porque as tomadas de decisões com relação a essa questão, eu penso que elas podem ser muito mais efetivas, muito mais proveitosas, se a gente consegue dialogar com a comunidade, especialmente com a comunidade que é afetada diretamente com essa questão. operadores, eu gostaria aqui de falar um pouco somente. Boa tarde a todos, me chamo Adelcio Ney Queiroz, estamos há um pouco mais de dois meses na pasta da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito de Santarém. Estamos aqui para contribuir com essa discussão, a convite aí do Ministério Público. Boa tarde a todos, me chamo Jean Murilo, estou nesse momento realizando a gestão da Secretaria Municipal de Urbanismo, estamos aqui à disposição para contribuir melhor para a nossa cidade. Doutora, tem outros órgãos também envolvidos dentro dessa causa, quais são os órgãos? Sim, nós convidamos para estar conosco, especialmente o Poder Público, tendo em vista que esse ordenamento da cidade é dever legal, é obrigação do Poder Público e convidamos que a cidade de Santarém, toda cidade, venha para se manifestar. As representações das associações, aqueles que têm interesse, que fazem o trabalho nos caminhões, nas carretas, é importante ouvi-los, é importante ouvir os empresários, é importante, muito importante ouvir a comunidade que é impactada. Então, a gente deseja hoje ter o melhor debate possível para que a gente consiga harmonizar os nossos interesses, os interesses da cidade, que a nossa cidade seja uma boa cidade para viver, que as pessoas tenham, continuem tendo alegria de viver em Santarém. Santarém é uma cidade amazônica, Santarém é uma cidade que sempre as pessoas desejaram viver, gostam de viver aqui, que a gente continue assim. É essa harmonia que se deseja ter na nossa cidade, que a gente possa ter uma convivência de qualidade, um bem viver na nossa cidade. Em relação a esse ponto super importante que a senhora destacou, a senhora pode fazer um alerta também à população santarena sobre as questões de fake news, que rolou recentemente, não foi, informando que os caminhoneiros, os motoristas desses veículos pesados terem que pagar uma taxa, não foi isso, doutora? Olha, eu tenho essa informação como uma formação inverídica, uma formação falsa e como se fala hoje uma fake news, porque pelo menos na nossa audiência pública isso não é pauta, isso não é pauta. E eu lamento muito que pessoas na nossa cidade ou fora da nossa cidade ainda utilizem esse tipo de instrumento para mentir para a comunidade, para enganar pessoas, para fazer confusão no meio de debates que a gente deseja que sejam os melhores possíveis, o mais democrático possível, o mais aberto possível. E eu me manifestei contrário a isso, porque para nós no Ministério Público é intolerável a circulação de notícias falsas, de notícias mentirosas, a respeito especialmente de temáticas que nós estamos trabalhando. Então, para nós é triste, é triste imaginar que nós temos pessoas na nossa comunidade que perdem seu tempo tentando enganar os outros cidadãos. É lamentável. Muito obrigada, doutora. Desse transporte, dessa carga, muitas vezes a gente é pego surpresa porque tem o tombamento de uma carreta, a secretaria tem que fazer o devido procedimento para verificar quais foram as causas, quais são os danos e o impacto daquela carga ao meio, próximo ao meio ambiente da cidade. Então, o prefeito Nélio e as secretarias afins, no que tange a essa pauta, tem trabalhado muito no sentido de melhor atender aquelas pessoas que estão chegando a Santarém, que estão trazendo desenvolvimento e que precisam dessa atenção e também nós temos que ter o respeito pelo munícipe que está aqui, né, que é parte integrante desse processo. Então, a prefeitura tem essa responsabilidade, tem essa necessidade desse diálogo com vocês porque, doutora Lilian, ela não se faz uma caminhada sozinha, nós temos que caminhar juntos, buscando melhores caminhos para que a gente possa ter um entendimento, para ter um diálogo melhor, sem enfrentamentos, mas enfrentamentos positivos para pautas que saiam daqui positivas para todas. Juntamente com a promotora Aline Ambraga, compôs a mesa o secretário de Infraestrutura, Daniel Simões, secretário de Urbanismo, Jean Murilo e, entre outras autoridades, também colocaram suas ideias aí para organizar esse tema e trazer soluções para o município de Santarém diante dessa demanda aí que se trata-se dos impactos causados por veículos pesados aqui em nosso município. Acompanhe. Diminuir, reduzir em 50% a quantidade dessa trafegabilidade ali no perímetro que é considerado mais de acesso de pessoas, de alunos, do pessoal daquele bairro. Então, a prefeitura, na verdade, ela tem essa preocupação. Nós estamos estudando ainda as vias que melhor podem atender essa trafegabilidade. Então, é um pouco esse o trabalho da Secretaria de Transporte, sabendo que depende de outras situações, a questão de infraestrutura, mas a prefeitura tem a situação que já está sendo conversada. Essas e outras informações aqui na TV Impacto. Curta, comente, compartilhe e até a próxima!